Maravilhoso é Estar em Tua presença Maravilhoso é Poder Te adorar Maravilhoso é Tocar nas Tuas vestes Maravilhoso é Te contemplar, Senhor Quão formoso és Rei do Universo Tua glória enche a terra E enche os céus Tua glória enche a terra Tua glória enche os céus Tua glória enche a minha vida Senhor Maravilhoso é Estar em Tua presença Maravilhoso é Poder Te adorar Maravilhoso é Tocar nas Tuas vestes Maravilhoso é Te contemplar, Senhor Maravilhoso é Tocar nas Tuas vestes Maravilhoso é Tocar nas Tuas vestes Maravilhoso é Maravilhoso é Te contemplar, Senhor Maravilhoso é Te contemplar, Senhor Maravilhoso é Aum Maravilhoso é